Olá, sou Cris Amarante, arqueóloga. Estamos aqui no grupo Arqueólogas de Sucesso, Arqueólogos de Sucesso. E o nosso tema de hoje é recursos ambientais. Já falamos aí dos recursos científicos, recursos ambientais. Eu disse lá no início, nos primeiros vídeos, que para a gente começar a pensar nisso de captação de recursos. Já fiz um vídeo também só falando de captação de recursos. Quem não assistiu, assiste aí. Só tem esses vídeos aqui no grupo, pessoal. Não tem no YouTube. Eu postei outras coisas e não vou postar esse conteúdo no YouTube. É exclusivo para vocês. Por isso, aproveita e convida aí todas as amigas e amigos, porque já estamos a quase chegar na metade. Daqui a pouco o grupo acaba. Quando acabar, acabou. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Eu disse lá no início, para a gente pensar nisso de captação, a gente tem que sair um pouco da nossa caixinha, né? Pensar o que eu falo, o que eu quero dizer com esse sair da nossa caixinha. Sair daquela ideia acadêmica, que é legal também, que já falando também, já fiz vídeo aqui sobre vida acadêmica e como carreira. Mas na academia nos forçam muito a pensar num tema de pesquisa, aquele que é seu, que é único, que é exclusivo. E quando a gente vai para a área da captação de recursos, a gente tem que começar a pensar justo na questão interdisciplinar da arqueologia. Que legal essa ciência que a gente estuda, né? Eu sou apaixonada por arqueologia. E quanto mais estudo, mais... Como nós nos conectamos com as várias disciplinas. E por isso que é legal também que aqui no grupo tem outras pessoas que são de outras áreas do conhecimento aí, não só da arqueologia. E nós nos conectamos muito bem com o meio ambiente. Existem vários editais de meio ambiente. Eu sei, já falamos aqui, agora é tempo das vacas magras e tal. Mas pessoal, caça aí o que vocês acham. Tem edital para o meio ambiente. Tem recurso para o meio ambiente. Tem recurso governamental para o meio ambiente. Dentro da questão de pesquisa científica, tem pesquisa para o meio ambiente. Ah, mas eu pesquiso, não sei o que, lá no Amapá. E o recurso saiu em Minas Gerais. Gente, seja camaleão, se adapta, conversa com as pessoas. Poxa, mas eu não estudo isso. Faz parceria. A gente tem um conhecimento como arqueóloga, como arqueólogo. Nós temos uma formação, coisas que só nós assinamos, né? Outras pessoas de outras áreas não fazem, não assinam. E muitas vezes, nesses recursos, eles trabalham com comunidades indígenas de áreas impactadas. Vamos pensar aqui, né? Ah, então como que a gente conecta? Então, às vezes, o recurso é para uma área, para uma área que é impactada, não sei, ou a água, o rio contaminado. Ou, vamos pensar aqui, uma floresta que está a se destruir, parte dela. E, às vezes, ali tem um sítio arqueológico. E alguém que é de fora da nossa área, uma bióloga aí, um biólogo enxerga. Alguém que é da área, enfim, vamos ficar aqui, né? Geóloga e geólogo enxerga. E a gente, eles vão lá para áreas que são de potencial para nós, com projetos que não têm nenhuma interface com arqueologia. Vão fazer reposição de área, vão fazer plantio de novas espécies, vão estudar espécies em extinção e passam ali por cima dos sítios arqueológicos, com recurso, com dinheiro, que parte dele poderia ser ali usado para pesquisa arqueológica. E a gente, viajando aqui, fala, existem os recursos. Mas a gente tem que aprender a fazer bons usos deles. Vamos abrir os nossos olhos aí, ó. Abrir. Tem empresas que dão recursos só para projetos ambientais, né? Eu acho que eu já comentei em outros vídeos, eu sei que a Natura e o Boticário, elas abrem edital para projetos ambientais e sociais. E que outros recursos aí você conhece dos ambientais? Alguém aqui já trabalhou com isso? Já captou para isso? Já fez alguma ligação? Já tinha pensado nisso? Escrevam aí embaixo as suas experiências. Escrevam também o que vocês estão a achar do grupo. Ah, eu gosto, eu aprendo. Quando eu entrei aqui, nunca tinha pensado nisso. Eu conheci pessoas aqui. E dê o seu depoimento aí da sua experiência no grupo também, tá bom?